Fala pessoal, beleza? Se você quer aumentar a potência, se você quer corrigir possíveis bugs da sua memória crucial ou do seu SSD crucial, pessoal, eu recomendo você entrar nesse link aqui da própria crucial, tá? br.crucial.com, beleza? Aí, por exemplo, se o SSD da crucial tá nesse computador, ele tem que tá instalado no computador em questão, tá? Aí você vai clicar aqui, ó, comece a verificação, beleza? Aqui que ele vai acontecer, pessoal, você vai clicar aqui, ó, começa a verificação, beleza? Aí ele vai ter tipo um scanner, você vai concordar, tudo certinho, ele vai começar a fazer a verificação gratuita aí do seu sistema, beleza? Ele vai encontrar aí o SSD crucial, a memória crucial que tá instalada na máquina, e se tiver alguma firmware, se tiver alguma correção pra ser aplicada, ele vai aplicar pra você, tá? Então, pessoal, dica rápida aí, se você tem um SSD da crucial, uma memória da crucial, quer aumentar aí a potência, quer corrigir algum bug que pode ter aí no mesmo, entre aqui no link, tá? br.crucial.com e faça aí a verificação, beleza? Beleza?